Minha coisa linda, como é que cê está? Tudo bem aí em casa? Tudo bem por aí? Moris, bora de resenha da linha Ciclos, é Ciclos? Ciclos, não sei, rosa negra da Odorata. Vou fazer meu skincare, vou tomar um banhozinho e quero testar com vocês esses dois produtos. O gel de limpeza e esse daqui que é o Serum Firmador. Deixe o like, se inscreve no canal se você tá curiosa com os produtos da Odorata. Gente, eu tô muito ansiosa, curiosa querendo testar tudo. Deixe o like se inscreve no canal porque já tem playlist Odorata aqui no canal, já abriu uma playlist bem bacana pra gente poder testar os produtos e deixar aqui tudo gravadinho, ó pra você, revendedora, poder te ajudar né? Pra poder ajudar você, revendedora com produtos Odorata. Então se inscreve, fica por aqui e bora começar. Vamos ler um pouquinho sobre esses produtos? Ó, a campanha que tá valendo ainda é dessa capa, ó ainda é dessa capa que tá valendo que essa capa, esse catálogo, aliás, é de agosto e setembro. Então vale até esse mês, tá? Vamos achar aqui a gente tá muito ansiosa deixa eu achar esses dois produtos nesse catálogo que tá uma coisa mais linda também, achei. Ó pode estar na super oferta o sabonete, gel de limpeza limpa, tonifica e hidrata, que é esse daqui ó, ele tá saindo por 23,49 com 125 gramas dá pra você usar tanto de dia quanto de noite e é uso diário aí fala que ele limpa e tonifica a pele melhor aparência geral da pele deixando-a com aspecto saudável gel de limpeza facial de 42,99 por 23,49 tá? Ele tem uma ele tem uma linha praticamente, né? porque também tem o creme para os olhos, ó no caso nós temos esse e esse que é o serum serum firmador de pele colágeno vegetal também dá pra usar de dia e de noite, tá? também é uso diário aí fala que ele estimula a produção de colágeno e elastina da pele auxilia na diminuição de rugas e linha de expressão promove mais firmeza para a pele facial de 69,99 sai por 44,99 gente, que promoção, hein? 45% produto dessa página com até 45% de desconto caraca, tem que aproveitar, né? tem que aproveitar ó, tudo na promoção, ó o creme para os olhos também tá na promoção o creme para os olhos de 59,99 tá por 44,99 também gente, eu tô muito ansiosa vamos ver a textura desse gel porque eu vou lavar meu rosto lá no chuveiro ó ele é assim, ó ele é bem grandinho tá vendo a embalagem dele dá uma chacoalhada vou colocar aqui atrás vamos ver como é que ele é ó ele é assim, grossinho, ó até, né? tá vendo? até que ele é grosso não é tão molengo, não ó demora pra escorrer vamos ver o cheiro ai, que delícia nossa, gente ele é muito denso nossa, só um pouquinho que você colocar dá pra lavar o rosto inteiro, ó ele é bem grossinho, sabe? ó nossa, gente muito tiroso hum muito gostoso e grosso ó, esse tanto que eu coloquei aqui no rosto é até muito porque ele é bem grosso, tá? é um pinguinho só uma moedinha de 5 centavos tá ótimo porque nem isso, gente acho que não precisa nem ser uma moeda uma gotinha mesmo porque ele é bem grossinho tá? amei hum, uma delícia deixa eu limpar minha mão aí, ó atrás dessa embalagem fala a mesma coisa que ele limpa e tonifica removendo todas as impurezas da superfície da pele sem deixá-la ressecada e serve para todos os tipos de pele tá? modo de usar aplico sobre a pele úmida massageando suavemente com as pontas dos dedos em movimentos circulares enxágua em seguida enxágua em seguida uso diário tá? vou testar já e agora vamos para o nosso serum embalagem é uma coisa linda, né gente? serum tem 30 ml serum firmador de pele colágeno vegetal que eu achei muito lindo olha só, gente eu achei lindas as partículas olha que legal a embalagem dele é igualzinho do bava de caracol da abelha rainha é a mesma embalagem só muda a questão que não é verde nem a embalagem é verde da abelha rainha é... atrás não vem falando nada ó, só fala na caixa mesmo fortalece e melhora as propriedades da derme protege contra radicais livres gostei hidrata a pele profundamente reduz rugas e linhas de expressão tratamento altamente regenerador que restaura a aparência da pele promovendo radiância e mais firmeza modo de uso aplicar na pele colo e pescoço pela manhã e à noite duas vezes ao dia massagear suavemente até a completa absorção do produto também é de uso diário ah, que coisa lenta o cheirinho é o mesmo daqui só uma gotinha né, porque não quer estragar ó também é grosso tá vendo? aquele nem cai ele é bem grossinho bem grosso é denso, sabe? e o cheiro é o mesmo que é uma delícia hum, muito gostoso gente do céu que delícia esse cheirinho cheiro de riqueza, sabe? ó ele também é bem grossinho tá? bem, eu vou lá tomar meu banho vou lavar o rosto com um sabonete facial gel de limpeza né e depois eu venho com vocês aqui usando esse serum e a gente vê como é que ele fica na pele né, se absorve bem se a pele perguenta se não deixa vocês sabem que eu tenho pavor de produto que deixa minha pele perguenta porque minha pele já é oleosa então vamos ver se o senhor vai passar no teste ô ciclos adorata odorata beleza, amor eu vou lá tomar meu banho e já volto, tá? vou testar o sabonete lá no banheiro e já volto com mais novidades sobre ele fica aí pronto, amigas lavei o rosto tomei meu banho ó o rosto limpinho olha ele fica até meio esbranquiçado tá vendo? sabe qual sabonete que ele me lembrou? porque ele assim ele não deixa o rosto craquelado deixa o rosto muito macio e a textura dele também é muito macia veludada sabe qual sabonete que ele me lembrou muito? o sabonete de arraes lembra de arraes? a Rinoville que eu amava ele lembrou muito esse sabonete de arraes ó usei, ó tá molhado tava no chuveiro mesmo usei real eu gostei muito dele tá? ele é muito suave muito gostoso muito delicado é um sabonete delicado pra quem tem pele sensível vai ser ótimo embora eu falo que é pra todos os tipos de pele, né? mas ele é muito gostosinha a pele fica muito macia faz bastante espuma eu coloquei uma bolinha aqui nesse granificador deu pro rosto inteiro fez uma espuminha muito boa eu amei e o cheiro, gente? e o cheiro desses produtos é uma delícia bom agora vamos testar o serum firmador né, minha amiga? não vou passar tônico eu não vou passar nada lavei o rosto com sabonete, né? com sabonete não gel de lenteza e vou direto pro serum firmador pra gente poder ver aí a textura na pele se eu coloco um tônico pode ser que altera alguma coisa, né? então vou usar só ele puro ó não tanto assim aqui eu coloco mais porque eu tava com o pescoço então assim tá bom vamos ver se vai absorver bem nossa, gente ele é muito grossinho ai, que cheiroso que cheiro de perfume ó ele é bem grosso grosso é um pouquinho só também que passa e já dá ó ai, que delícia que delícia meu Deus do céu claro, gente que assim, né? vou dando feedback pra vocês aqui é primeiro as impressões tudo que é produtos resenhas de produtos faciais é com o tempo, né? que a gente consegue falar pra vocês mas na primeira impressão eu já amei, ó ele tem um toque sequinho absorve muito bem na pele já absorveu bem a minha olha como já mudou a pele, gente olha como a pele já muda mulher e absorve, tá? não fica peguento não fica grudando ó ele seca seca na pele a pele chupa muito fácil graças a Deus porque eu não gosto de nada peguento na minha cara preta gente, uma delícia olha como a pele já muda mulher que coisa é essa? viciei já quero creme pra dos olhos porque nós amamos kits, né? a gente gosta de kit ó acho que não tem creme de de rosto dessa linha, né? acho que é só o cero mesmo área dos olhos e sabonete, né amiga? não lembro de ter visto aqui creme hidratante, não vou até ver de novo peraí ah, tem ó, tem bastante coisa, gente ó tem, na verdade tem o caneta Botox que é bem parecido com aquela caneta da Renovil olha só já quero pra fazer comparação tem a caneta tem esse potencializador anti-sinais também da linha, ó também já quero deixa eu ver se tem creme aqui tem tem muita coisa tem até esse daqui, ó regenerador labial aí vem os cremes olha só ai meu Deus vamos ver se eu consigo ter a minha idade pera tem máscara essa daqui é a máscara ouro rosé regeneradora aí esse daqui regenerador labial esse que eu falei pra vocês e esse do lado é um creme facial anti-sinais então seria esse creme aqui, ó depois do serum seria esse creme que eu já vou querer também, né vou querer o creme anti-sinais vou querer também o regenerador labial vou querer esses dois aqui, ó e aquele potencializador também porque a gente desce porque hoje eu vou usar esse daqui da Abelha Rainha, ó como a Abelha Rainha é prima da Odorata a Odorata não vai ficar triste comigo, não mas eu quero o regenerador da Odorata pra fazer kit, tá e eu amei, gente apaixonei nesse ser não ficou pegando graças a Deus o serbonete uma delicinha veludado gostosinho no chuveiro sabe, faz bastante espuminha lava muito bem a pele fica macia gostosa pronta pra receber tônico não tem tônico, né gente nessa linha não, tônico não tem só tem um potencializador mas eu adorei adorei acho que salva muito a vida só esses dois aqui, ó só esses dois já salva bastante amei Vitória Distribuidora muito obrigada você, ó botei ali o bilhete na Vitória Distribuidora olha só Odorata agora é com Vitória novidade para você vender ainda mais catálogo Odorata comissão de 35% pedidos devem ser feitos do dia 14 a 18 de todos os meses então tô na data ainda, né gente catálogo gratuito produtos elegantes e de qualidade e é mesmo, gente tudo muito bonito tudo muito bem apresentável eu amei vou deixar o número da Vitória Distribuidora aqui, ó pra você que quer revender né, vão lá dá uma ligada entra no Instagram deles pergunta pra eles Vitória, vocês atendem aqui minha cidade atende aqui o meu bairro meu estado liga pra eles entra em contato com eles que eles informam tudo certinho pra vocês tá bom vale muita pena gente, os produtos são maravilhosos não ia esquecer não vou passar também o meu perfuminho da linha Toda Natura água perfumada de pitaya vou passar pra dormir porque eu amo perfume pra dormir e esse de pitaya é uma delícia agora sim agora sim pronta deixa o like se gostou desse vídeo se inscreve no canal comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessas lindezas aqui, ó vou aí preparar uma rotina completa vou comprar outros produtos pra gente fazer uma rotina completa só com a linha Ciclos tô muito apaixonada muito obrigada Vitória muito obrigada pelo apoio pela confiança por tudo seus fofos coisa linda vai no meu Instagram vou postar uma fotinha bem fofa deles vou fazer um videozinho rapidinho por lá também e posto aqui também no short tá bom deixa lá um coraçãozinho no último vídeo na última foto te espero por lá e é isso um beijo nesse coração cheiroso da minha vida a gente se encontra no próximo vídeo te espero riqueza beijão até lá tchau 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 tchau